Bom dia, empreendedores do campo! Estamos aí fazendo mais um vídeo, infelizmente, com informações não muito boas para o produtor de leite. Nós tivemos aí mais informações de mais um laticínio com problemas financeiros no Estado, inclusive, segundo as informações de rádios, atrasando o pagamento de produtores. Já é o terceiro laticínio para esse ano que tem enfrentado dificuldades financeiras, com a parte administrativa renunciando, e falo especificamente mais uma cooperativa hoje. Então, nós temos duas cooperativas grandes e um laticínio particular também. O que isso traz? Traz preocupação para a atividade do leite. Porque cada vez tem menos opção para o produtor comercializar o seu produto, onde ele tenha segurança de que ele vá ter um negócio bom. Então, imagina o produtor que vende leite para uma cooperativa ou para uma indústria, que pediu a recuperação judicial ou que está devendo muito dinheiro, que está trazendo o produtor, que está fechando unidade, que a gestão administrativa está renunciando. A gente se põe no lugar desse produtor e entende que esse produtor fica, no mínimo, com medo. Então, é uma situação complicada. Então, o que eu posso dar de opinião sobre isso, tendo atuado na indústria, na compra do leite durante alguns meses, conhecendo um pouco do outro lado, não só da produção, mas da comercialização. Primeiro ponto, o produtor precisa estar o mais próximo possível da empresa que ele vende leite. Tem produtores que não querem estar próximo, tem produtores que querem estar próximo, tem empresas que gostam do produtor mais próximo e tem empresas que não querem nenhuma proximidade com o produtor. Mas eu vejo que o produtor tem que buscar estar o mais próximo possível da empresa para a qual ele comercializa os produtos. E quando surgem essas situações, primeiro ponto é ir atrás da empresa e entender o que está acontecendo, como ela vai proceder, o que vai ser feito. Porque, afinal, você é um fornecedor, você está fazendo negócios com essa empresa. Então, caso ela venha a falir, a fechar, você vai ser prejudicado. Como praticamente todas as vezes a gente viu, quando laticínios fecham, o último a receber na escala dos recebimentos é o produtor rural, é o fornecedor. Então, quanto mais próximo você estiver da empresa, melhor é, mais privilegiado em informação você está. E quando uma empresa não abre o coração nesses momentos, aí já acende a luzinha vermelha aí na sua cabeça. Outra questão que eu acho importante seria a do ponto de vista de gestão pública, e agora eu falo de governo, principalmente de municípios, de regiões, eles estarem mais atentos àquilo que acontece quando a base do município é produção de leite, ou qualquer outra produção que tenha a ver com o comércio, com a indústria e com o comércio. Por quê? Geralmente os municípios se mobilizam quando o BO já está grande, então quando o problema está grande, ficam sabendo também, e aí eles têm que, às vezes, tentar fazer alguma coisa, porque quando acontece isso, o prejuízo também é do município, prejudica toda uma cadeia produtiva de comércio dentro do município. Então, eu acredito que as administrações precisariam estar um pouco atentas a isso, tentar fazer uma reunião por ano, pelo menos, com essas empresas, porque dentro do município, por exemplo, você tem o quê? Cinco, seis empresas que compram leite. Às vezes, uma, duas empresas que atuam na área de suínos, às vezes, quatro, cinco que atuam na área de grãos. Então, não é difícil você fazer uma reunião e ver como é que está a situação, como é que está a situação das empresas, o que as empresas estão precisando, o que o município pode auxiliar, para você ter um parâmetro. Muitas vezes se incentiva a produção, mas não se olha para o outro lado. Então, não adianta incentivar a produção de algo que a cadeia em si não está legal. Então, eu acredito que esse olhar das administrações, dos municípios, também é importante. Não esperar sempre até acontecer as dificuldades, para daí buscar alguma solução. Mas, está sempre de olho nisso. Acredito que isso também é uma ação importante que poderia ser realizada. Do ponto de vista do produtor, a única coisa que podemos dizer é estar atento àquilo que acontece dentro do mercado. Não ficar só com a cabeça dentro da propriedade, mas sim buscar ver para fora dela e, principalmente, ver o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, quais são as tendências, para que o produtor possa estar preparado em situações como essa. E outra dica. Vendo o que já aconteceu há muitos anos atrás, quando muitas pequenas laticínios e cooperativas faliram e deixaram o produtor sem receber, quando acontecem essas situações, eu acredito que o produtor tem que buscar respostas e se essas respostas, para ele, não são convincentes, ele deve buscar outras opções. Mesmo que cada vez seja mais difícil ter mais opções de venda na atividade leiteira, é interessante fazer isso, no meu ponto de vista. É melhor perder um mês do que perder dois, três. E, muitas vezes, o que o produtor ouve é isso. Se você parar agora, você não recebe aquilo que você entregou. E, dessa forma, às vezes, o produtor fica um mês, dois meses, três meses lá com o pagamento atrasado e, aí, depois, ele perde um monte. E um produtor de leite perder dois, três meses da produção dele no ano, isso é, muitas vezes, o lucro do ano que foi embora. Então, tem que ter muita atenção em relação a isso também. São essas as dicas que eu posso dar para você que é produtor de leite vendo um pouco do que está acontecendo na cadeia leiteira hoje.